E com o Congresso Nacional querendo dar uma resposta ao Supremo que invadiu a competência do Congresso e está cada vez mais querendo enfraquecer num com o Lula e numa parceria com o Lula. E somente para não ir muito longe, isso na esteira seria só o impeachment do Moraes ou viria o impeachment do Lula junto? Esse mesmo. Acho que não, viu? É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Acho que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o Lula, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito... Ele se esmou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando. Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso que eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar. É evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta. Ele se esmou, entendeu? Quando ele se esmou, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Isso a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas, enfim, se você puder quebrar o galo e alterar, por favor. Se não, ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Explica para a gente isso aí, Cleber. Explica isso aí. Bom, primeiro o seguinte. No meu grupo privado, eu falei isso agora e eu acabei de ver o Deltan Delanhol falando a mesma coisa que eu também falei no meu grupo privado. Isso caracteriza crime de falsidade ideológica com formação de quadrilha ou bando. Por quê? Porque o assessor diz, e isso se ficar comprovado o que o assessor está falando, deixar bem claro, e ficar comprovado que esses áudios são verdadeiros e legítimos. Por quê? Nós temos aí personagens, o ministro Alexandre de Moraes, dois dos seus assessores diretos e um funcionário, ou dois, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, já caracterizaria crime de formação de quadrilha ou bando concominado com falsidade ideológica. Porque é o ministro do Supremo Tribunal Federal mandando fazer um relatório para perseguir alguém. E aí eles querem que isso apareça como uma denúncia anônima, como se fosse uma pessoa qualquer que tenha formulado essa denúncia para que o TSE tivesse o poder de investigação. Veja bem, o TSE não tem esse poder de polícia todo, ele tem o poder investigatório junto a esse órgão que o próprio Alexandre de Moraes fundou, que eu falo que é uma espécie de uma Gestapo, de uma KGB. Então, ele montou isso dentro do Tribunal Superior Eleitoral e ele começou a manipular. São relatórios que ele utilizou para incriminar pessoas ou perseguir pessoas. e veja que ele manda fazer, olha, faça dessa maneira, altere isso, está faltando aquilo, ou seja, para que ele depois julgue. Porque ele é o cara que vai comandar o inquérito e depois vai transformar isso num processo e ele ser julgador. E isso, a pergunta, Fábio, vem continuando desde 2022, que isso vem sendo produzido, porque se verificou que mesmo depois das eleições, esse órgão foi utilizado para fabricar relatórios, o que já não seria função do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a situação é muito grave, é gravíssima, são diversos crimes que podem estar capturados caso essa reportagem, esses áudios, fiquem comprovados. É muito grave a situação. Então, Fábio, as pessoas, muitas pessoas entram, você sabe, você tem as pessoas que são os pessimistas, que, pelo amor de Deus, mano, nunca nada é bom. Mas você tem as pessoas que têm as perguntas genuínas, né? O que você vê hoje diferente? O que é diferente nessa situação? Porque, cara, a gente já fez vários vídeos, bomba, e a bomba não era um estalinho, não estourou porra nenhuma. A casa vai cair. Claro, a gente não pode julgar, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe se isso vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja preso, mas deveria ser. O que você vê hoje sendo diferente daquilo que era, sei lá, ontem, né? Naqueles outros casos que nós falávamos algo e poderia dar um impeachment a isso. E o que você vê de hoje mais diferente? Eu já contei, né, que é a primeira vez que eu vejo a grande mídia falando a mesma coisa. Não é mais o bolsonarista está atacando o Alexandre de Moraes. não é mais o bolsonarismo. O Jornal Nacional falou, todo o meio de comunicação falou. Então, você vê a diferença hoje para explicar para as pessoas sobre isso? Porque tem gente aí que está nessa dúvida ainda. É, a gente primeiro tem que entender porque é normal que as pessoas acreditem que nada vai dar em nada. Primeiro como mecanismo de defesa. Isso a psicanálise explica. O que acontece? É muito mais fácil eu falar isso não vai dar em nada e depois ser surpreendido cuidando de alguma coisa porque assim eu já me autodefendi. Ou seja, eu já sabia que isso não ia dar em nada. Do que você falar assim, não, nós vamos perseguir e isso vai dar em alguma coisa. Existem vários elementos de diferença, Fábio. O primeiro é o seguinte, nós estamos no momento em que o Congresso Nacional, em especial, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão por aqui com o STF por causa da decisão do Flávio Dino com as emendas PIX. E hoje o relator da emenda PIX disse que o Congresso iria dar a resposta à altura para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos esse momento. Segundo momento complexo, nós estamos em plena campanha eleitoral para o novo presidente do Senado Federal, que é quem faz o freio contra a presa contra a peso do ministro do Supremo. Então, esse é um fator importantíssimo porque o próximo presidente do Congresso Nacional, se houver um pedido de impeachment, provavelmente é quem vai ter que colocar isso em pauta ou até mesmo colocar o julgamento para valer. E isso, depois eu fiz hoje alguns reflexos lá no grupo privado, eu não quero estender muito, mas como a gente quer saber o que existe de diferença, isso já são duas coisas diferentes. Só que existe uma terceira diferença. A questão do ministro Alexandre de Moraes ter, se não me engano, anteontem, ou ontem, não lembro se foi anteontem ou ontem, que ele simplesmente bloqueou as redes do senador Marcos Duval e aplicou-lhe uma multa de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, cara. 50 milhões de reais, o que dá 10 milhões de dólares de multa para o senador. E isso já tinha feito, já tinha um movimento antes dessa reportagem de um impeachment coletivo que já é o maior pedido de impeachment de um ministro do Supremo dentro do Senado Federal. E o senador Girão, juntamente com outros senadores, já revoltados com essa situação, porque você veja que está havendo um embate direto do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal com o Congresso. E por que essa revolta? Por que utilizaram o ministro Flávio Dino para uma decisão monocrática para interromper as chamadas emendas PIX? Que eu não vou entrar no mérito se tem transparência ou não, porque é isso que a Globo está querendo fazer, ou estava querendo fazer. Só que junta tudo isso no mesmo caldeirão com a eleição para o Senado. Só que tem mais um outro elemento. Nós temos que lembrar que daqui a 45 dias tem as eleições municipais no Brasil. E esses vereadores e prefeitos serão a base para senadores em 2026. Então, o próprio mandato dos senadores, que são dois terços que vão estar sendo renovados, estão em cheque. E, por último, para colocar a cereja do bolo, nós estamos próximos do dia 7 de setembro. Se a população for às ruas, se os nossos parlamentares tiverem a capacidade de convocar São Paulo, Rio e Brasília, pelo menos, para que a população saia às ruas, porque a população ficou com medo de sair pelo próprio Alexandre de Moraes, que aplicou penas de 17 anos de prisão para a senhorinha com a Bíblia na mão. Então, o que antes era uma pauta genérica, era uma coisa de bolsonarista, isso deixou de ser coisa de bolsonarista, como você viu, a mídia inteira está fazendo. Porque nas outras manifestações, Fábio, o que acontecia? Era só as redes sociais que convocavam. Hoje, o escândalo é tão grande, é tão grande, que o próprio sistema está sentando-se a moldar. Por quê? Você acha que o Alexandre de Moraes faz isso sozinho? Lembre-se que a principal fonte de informação da Daniela Lima é a própria Alexandre de Moraes. Isso dito por ela mesma. Então, a gente começa a observar que o próprio meio de comunicação está querendo se afastar do ministro, está colocando ele na fogueira. Será que é porque querem queimar somente o ministro Alexandre de Moraes para não respingar nos outros ministros ou até mesmo em outras autoridades? É tudo isso que a gente tem que questionar. Então, os elementos de diferença estão justamente aí postos. E pode ser que o próprio sistema queira queimar, ou seja, uma queima de atrivo do ministro, afastando, aplicando o impeachment e quem sabe até uma importância eu diria até sinceramente que o ministro hoje corre risco. Eu também vejo assim, eu tento alertar as pessoas, porque nós temos essa visão de, por exemplo, o cara está sendo atacado, então o sistema está contra ele, então ele é bom. Não necessariamente. Não necessariamente. O próprio sistema ataca o sistema porque existem brigas dentro do sistema também. Eu explico para as pessoas, é igual o dono de morro. Dono de morro, tem um cara que é dono do morro lutando contra o morro. Nenhum dos dois prestam, mas os dois estão lutando para dominar o tráfico. Então existe a luta dentro do sistema para dominar o tráfico, dominar quem é o alfa dog ali dentro. E às vezes, quando começa a respingar neles, ele quer jogar você para fora. Você, cara, dentro do sistema eles são descartáveis. O Renato Russo já falava que não existe fidelidade entre os infiéis. Então, essas pessoas, quando está chegando neles, eles vão largar a mão, vão largar a mão dessas pessoas. Eu até vejo, às vezes, também, que a mídia aproveita isso aí e também começa a pegar um pouquinho do que acontece na Venezuela. Porque, como é que eles conseguem falar do Maduro e passar pano para o Moraes? Então, o Alexandre Maduro, ele fica muito claro de que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eles conseguirem queimar o Alexandre Maduro, eles vão conseguir ter muito mais força para falar do Alexandre Moraes. Porque agora, eles não estão sendo tão hipócritas, eles não estão sendo tão imbecis. E aí, as pessoas começam a ouvir. Então, pode ser também um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo que vem levando essas pessoas, porque foi uma coisa louca e saiu do nada. Estourou em todas as mídias. E a gente tem que questionar isso. De onde saiu tudo isso? É muita mídia. Todo mundo falando a mesma coisa. Antes, tudo o que eles estão falando, todo mundo aqui no nosso canal já está cansado de saber. Não tem nada assim para gente novo. A gente já sabia disso. A diferença é que nós não tínhamos a prova que agora sai através desses áudios, através... E apenas para concluir, para te dar a palavra, para não te roubar a palavra, eu peço desculpas, mas que isso é muito importante para falar. Você veja que a mídia hoje, a própria nossa mídia tradicional, ela está encurralada, porque quem pediu a regulação de mídias das redes sociais no Brasil foi a mídia tradicional. com o apoio de quem? De Alexandre de Moraes. E o que está acontecendo hoje na Venezuela? Exatamente isso. E para colaborar com tudo isso, o jornalista que desmascara é um jornalista internacional, que é o Glenn Greenhalgh, que eles mesmo deram crédito durante a Vasa Jato. Então, como é que agora eles vão dar descrédito ao jornalista que eles acreditaram? Então, para a mídia tradicional não ser colocada mais uma vez em xeque, ela começou a vazar tudo para que ela seja autora. Está vendo como a mídia tradicional é importante? Nós estamos mostrando. Porque foi uma bomba, Fábio. Eu até mandei a mensagem para você. Falei assim, Fábio, você viu a bomba que estourou? Eu vi isso. Eu mandei a mensagem. Falei assim, Fábio, você viu a bomba que estourou agora? Que eu estava tentando te alertar, porque você, como está nos Estados Unidos, você vai ver isso pipocar nas reportagens a partir de amanhã na imprensa internacional. Você vai ver que isso vai dar no The New York Times, no Washington Post, na ABC. Isso daí vai passar em tudo quanto é lugar. Porque eles vão fazer naturalmente uma associação à Venezuela, como você falou brilhantemente. E muito importante, porque o Glyn Grimwald é um cara muito conhecido dentro da esquerda. Então, ele é um cara de esquerda. Eu falei para as pessoas hoje mais cedo sobre lá atrás quando o Glyn Grimwald trabalhava junto com o Snowden. Não sei se você sabe disso. Sim, lembro do Wikileaks. Exato. O Snowden, aquela coisa que a gente fica assim, peraí, a gente começa a ver as coisas e pensa, peraí, o Snowden é o cara que fez o algoritmo para os Estados Unidos investigar terroristas, assassinos, etc. E o Snowden percebeu que o americano estava usando para investigar todo mundo. Brasileiro comum, americano comum, porra, todas as nossas conversas, mano, passavam no sistema americano. Os Estados Unidos veem tudo que o brasileiro fala. Está tudo passando pelo algoritmo para saber se você está fazendo coisas que eles dizem certas ou erradas. E aí, esse mesmo cara, ele faz o negócio da Lava Jato. Às vezes eu falo, será que ele pediu uma ajudinha para o Snowden? Não sei, não sei, cara. Mas o amigo que... Porque o Glyn Grimwald que pegou a notícia do Snowden foi o cara que salvou o Snowden. Ele conseguiu fazer que o Snowden fugisse. A gente não sabe onde o Snowden está, supostamente na Rússia, mas ele foi o cara. Então, eu falei, você tem um amigo desse que tem certos conhecimentos tecnológicos aí que você pode pegar informação em muitos lados. Então, depois disso, ele começou a revelar muitas coisas que você fala assim, de onde vêm essas coisas todas? Mas a diferença agora, como a gente mesmo falou, é um whistleblower. Quer dizer, é um trabalhador que ele mostrou para eles o que estava acontecendo, supostamente. Esse áudio também é do whistleblower ou esse áudio aí ninguém sabe como foi vazado? Não, esse áudio saiu de um telefone celular que fazia parte do grupo. Alguém que se revoltou com a situação ou ficou com medo de sobrar para ele foi lá e entregou para o jornalista. E tanto é que a reportagem deixa claro que isso não vazou através de ataque hacker ou através de uma prova ilegal. Isso veio de um celular de alguém do grupo que entregou ao jornalista. E aí, o grande questionamento que eu faço é o seguinte, isso é a ponta do iceberg porque são seis gigabytes Fábio de informação e o próprio Glenn Greenhalgh já deixou claro que essa é a primeira de uma série de reportagens que virão. Isso. Então, meus amigos, agora, eu pergunto, se fosse adotado o mesmo método Alexandre de Moraes, e se fosse adotado? O que significa isso, Fábio? Já estava preso, já estava preso, Alexandre de Moraes teria que ser afastado e preso através de uma prisão preventiva para que ele não interferisse em uma eventual investigação. Igual com o Felipe Martins, né? Chega um carro preto, prende, por quê? Não tem porquê para impedir que ele venha fazer alguma coisa, preso. É isso aí. É isso aí. E a questão toda, quem poderia fazer isso? O Senado Federal através da polícia legislativa do próprio Senado Federal. Pacheco vai ter culhão para isso? Não. O mono-ovo, esse mono-ovo aí, rapaz, esse cara... Eu não sei, né? Porque a gente sabe que o Pacheco é mono-ovo, isso aí é o homem geléia. Mas, mas, ele pertence ao sistema. E se o sistema pedir para ele fazer, ele faz. Ou se o sistema pedir para ele queimar o Alexandre de Moraes para que ele mesmo não seja queimado, ele faz. Exato. Então, existe, existe as possibilidades dele fazer, mas certamente seria o sistema dando a ordem para ele. Ou você queima, ou a gente te queima. É um dos dois. E aí, é claro que ele faria isso. Eu acredito que, pela proximidade do final do ano, vai haver uma discussão no Senado em relação ao sucessor do Pacheco. Hoje, os senadores conservadores são em torno de 38. faltariam, pela minha conta, 14 senadores para um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que se questiona é o seguinte, será que não haverá uma pressão para que o Davi Alcolumbre coloque isso na mesa? Porque o Davi Alcolumbre, diferente do Pacheco, tem coragem e força política para tanto. E ele pertence a um partido, que é a União Brasil, que hoje está na mão do Rueda, que teoricamente estaria muito mais à direita do que o Bivar. E, no caso, ele teria um apoio, e é isso que ele quer. Como presidente, ele quer todo esse apoio para virar presidente, ele pode fazer um acordo. Ó, meu amigo, vocês me fazem presidente e a gente traz na bandejinha de prata ali. E coloca o Supremo Tribunal Federal de joelhos perante o Congresso Nacional. Por isso que eu falei que a grande diferença é justamente essa. Nós estamos próximos de uma eleição importantíssima para a Câmara e para o Senado e, ao mesmo tempo, nós temos aí toda uma pressão popular que pode surgir que pressionem esses deputados e senadores. Então, o momento é ímpar. E com o Congresso Nacional querendo dar uma resposta ao Supremo que invadiu a competência do Congresso e está cada vez mais querendo enfraquecer num conluio numa parceria com o Lula. E somente para não ir muito longe, isso, na esteira, seria só o impeachment do Moraes ou viria o impeachment do Lula junto? Eu acho que o sistema ainda quer o Lula por algum motivo. Eu acho que o sistema ele... Mas ele tem atacado o Lula também, né? Ultimamente, a Globo e o mesmo ataque ao Moraes vem sendo atacado o Lula também. Uma coisa meio estranha que as pessoas falam. Aí vem duas possibilidades. Porque, veja, isso daí é tão importante por isso que o Maiorovitch não quer que o Dardo vá tão longe. E que o espanto hoje, se você pegar essa entrevista do Maiorovitch, a cara dos jornalistas do UOL perdidos, pelo amor de Deus, uma tábua de salvação, é porque se por um acaso chegar a uma questão extrema e identificarem numa investigação tudo isso, as eleições de 2026 podem ser antecipadas, Fábio, para 2025. Uau! É uma coisa louca, uma coisa louca. Eu tenho visto que a Globo... E para o Lula cair, ser impeachment, eu acho que precisa-se da Globo se levantar contra ele. Eu acho que a Globo é o que segura o Lula ainda. Mas eles têm se levantado contra o Lula. Eles começam batendo o Lula. E esse negócio do Lula ficar segurando a mão do Maduro, eu até falo para as pessoas, eu não estaria surpreso se o Lula largar a mão do Maduro para salvar a vida dele. porque a Globo está puxando... Eu acho que aquela brincadeira que a gente brincava com a criança, que cada um puxa a corda de um lado... A corda para um lado para ver quem que aguenta. Tem o nome daquele negócio. Ah, não é? Puxa-puxa. Então, a Globo está puxando de um lado e o comunismo está puxando do outro. E o Lula está no meio ali se estirando. Então, eu acho que o Lula, cara, não seria uma surpresa minha se ele cair para o lado da Globo. e aí a gente... Cara, seria bom demais, né? A gente tem que torcer para essas coisas boas porque é bom demais ver a justiça sendo feita. Finalmente, né? E aquela coisa, quando eu vi as notícias, li as matérias, dificilmente que isso não seja verdade. Dificilmente. Porque é muita coisa, é muito conteúdo para que você venha dizer que isso é tudo mentira. É muito conteúdo. as palavras, o áudio, você vê a maneira que o cara falando, você vê aquilo ali. Cara, você não precisa nem... Só de você ouvir, você fala, ele está falando do Xandão. Você vê que está falando dele. Você vê que fala... Ah, mas ele quer outras coisas. Mas já temos, Sofim, não tem que inventar coisa. Bota coisa, inventa, inventa. Faz uma sopa aí, uma salada mista. Bota umas coisas. A gente tem que criminalizar, tem que satisfazer o nosso mestre, o nosso Deus Xandão. Então, é muito, muito sério esse negócio aí, cara. Eu tomara que esse negócio dê certo, cara. Tomara que... Ô, Fábio, você chegou de ver a resposta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para o G1? Não. Cara, se você for aí procurar agora, tá? Ele respondeu através do gabinete dele. E eu não sei se foi o estagiário que fez a besteira, porque a gente brinca com o estagiário. Simplesmente, o gabinete dele admite que ele pediu para os assessores fazerem o que fizeram. Ele poderia até ter desculpa dizendo que ele não sabia o que isso daí foi do assessor e que aquele áudio não seria correto. Mas o que ele disse é o seguinte, não, o TSE tem poder de investigação. Então, se o ministro pediu, não existe nada de errado, porque o TSE teria essa força. Só que eu acho que quando eles responderam isso, eles não tinham acesso a esses áudios e a essas informações, porque os próprios assessores falam que o ministro não poderia fazer o que fez. É, até o mesmo cara de esquerda lá que odeia o Bolsonaro, odeia a direita, ele falou exatamente a mesma coisa, ele falou que o cara lá do Borrol, ele tentou falar assim, olha, olha, é aquela coisa, vamos fazer um contercionismo aqui, o Alexandre Moraes errou, cometeu o crime, mas não tem nada que ver com a eleição, ele tentou livrar a eleição de lá, mas ele jogou o Moraes no fogo, ele falou que ele errou, cometeu o crime, abuso de autoridade, o cara destruiu ele, mas aí, não vamos falar de bolsonarismo não, porque o bolsonarismo pode crescer muito. A mesma coisa aqui, Kleber, a mesma coisa aqui, as matérias aqui eram assim, hoje, não sei se você viu, eu mostrei para as pessoas uma, matérias aqui nos Estados Unidos, o jornalista do Washington Post, falando com a secretária de imprensa do Biden, dizendo que, olha, o Trump está fazendo uma entrevista com o Elon Musk, e o que vocês vão fazer? Vocês vão censurar, não falou a palavra censura, mas basicamente, vocês vão censurar? O que vocês vão fazer? Porra, vai fazer o que? Nada, porra, o cara está fazendo uma entrevista, o que tem que fazer uma entrevista? Então, jornalista do Washington Post, pedindo para o governo Biden censurar a entrevista do Trump com o Elon Musk, entendeu? Dizendo que eles ali, o Elon Musk, é um bilionário amigo do Trump, ou seja, que vai votar para o Trump. Só que o Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos, que é um esquerdista. O próprio jornal dele, o dono é um bilionário que apoia o Biden, ou seja, mano, você está falando de quê? Você está falando de quê? O jornal é do cara, ele faz o que quiser. O Elon Musk pode entrevistar quem ele quiser. Ele pediu para a Kamala Harris entrevistar junto e a Kamala Harris não quis, porque ela tem que se esconder, né? A Kamala Harris tem que se esconder. Aliás, a imprensa está escondendo ela, né, Fábio? A imprensa está escondendo a Kamala, porque elas sabem que na hora que ela abria a boca, acabou a eleição. Exato. Ela é uma Dilma piorada. É, o segredo é esse. Todo, esconde, não deixa ela falar, esconde. Ela só fala lendo, é igualzinho o Biden, só fala lendo, tem que ler, e aí esconde. Lê, esconde. Agora, uma entrevista que você vai fazer perguntas, ela não vai participar, ela está se escondendo, ela está esperando agora para o debate, a gente vê o que vai acontecer. Mas se você ver, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. A mídia é exatamente igual. E eu fiquei, assim, muito feliz com essa notícia de hoje, principalmente por causa do Glenn Gleinwald. Porque ele é um jornalista respeitado pela esquerda. E muito conhecido nos Estados Unidos. Então, isso vai espalhar em tudo quanto é lugar aqui nos Estados Unidos, por causa dele. E é muito difícil agora eles falarem que o cara é do mal, que o cara... Quando eles apoiaram uma lava-jato, onde tira muitas coisas questionáveis. Então, eu acho que isso aí está muito bom para a gente, cara. Está muito bom. E a gente tem que comemorar esses dias, né, Cleber? A gente tem que pegar isso aí, porra, graças a Deus, é uma bomba. E ficar feliz com isso aí, cara. E torcer para que dê certo. Não, e assim, já deu. Porque o que acontece? O que a gente tem que lembrar é que a opinião pública hoje toda está sabendo. Você já mostrou que já deu certo. Porque a partir do momento que saiu das redes sociais, que hoje no Brasil correspondem a 52%, 54% das pessoas se informarem através da rede, ainda assim, você tem cerca de 46%, 48% que só se informa através da mídia tradicional quando se informa. Então, a partir do momento que isso está em todos os veículos, em todas as TVs, sai no Jornal Nacional, fura a bolha das redes sociais. Então, já deu alguma coisa. O ministro, nessa hora, está acuado. E mais, não agiu sozinho. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, aqui, Fábio, está dividido. Existem 11 ministros supremos, tem seis de um lado, cinco do outro. A pergunta que não quer calar, quem que vai ser esse um que vai deixar agora o outro lado? Você acha que isso aí dá para respingar na elegibilidade do presidente Bolsonaro? Total. Veja só, vamos acompanhar, falando agora da questão do direito. Isso respinga não só na ineligibilidade do Bolsonaro, porque o que levou à ineligibilidade do Bolsonaro? Ele questionar, junto aos embaixadores, o sistema eleitoral brasileiro. Ora, quando ele fez isso, ele não sabia de tudo isso que estava acontecendo, mas ele suspeitava, e essa prova agora chegou. Portanto, é um fato novo que ele pode colocar até em julgamento. por quê? É uma nova prova, lembrando que não transitou em julgado ainda a decisão dele. É uma nova prova que chega agora nos autos com como ele hoje, foi hoje ou ontem, acho que foi ontem, que ele pediu para que, no caso das joias, ele fosse enquadrado como na questão do Lula, porque a prova que utilizaram era uma decisão do TCU que caiu agora, que o TCU teve uma nova decisão e derrubou a anterior. Portanto, dentro do direito penal, o que a gente fala? No caso das joias, que indube o pró-réu. E a lei nova favorece a quem? Ao réu. É a única maneira que você retroage quando a lei nova favorece ao réu. Existiu uma lei? Não. Existiu uma decisão do TCU. Então, essa decisão do TCU nova retroage e elimina as joias. No caso da ineligibilidade, não fica muito diferente, embora não seja uma questão criminal. Mas houve uma nulidade ou não do processo eleitoral? quem encadeou até o que aconteceu no 8 de janeiro pode ter sido Alexandre de Moraes. Portanto, todos que foram julgados pelo ato do 8 de janeiro, não existiria aquele ato se o Alexandre de Moraes não tivesse interferido no processo eleitoral, caso todas essas afirmações são verdadeiras. Portanto, o que acontece? Essas pessoas que vieram lá e foram incriminadas naquela ocasião, o relator quem era? Alexandre de Moraes. Ele fez o relatório já predisposto. O ministro se torna suspeito nessas ações criminais, o ministro se torna suspeito dentro do próprio inquérito e o Mairovitch fala assim, mas é inquérito, inquérito não tem suspeição. Não tem suspeição se fosse um inquérito que corresse pela polícia. Quem estava conduzindo inquérito era o próprio ministro julgador. Então, ele já se torna suspeito. O inquérito como um todo é nulo de pleno direito desde o seu início. Então, tudo isso vai ter que ser debatido e discutido daqui por diante. Pode ser que a solução não esteja neste Congresso, mas com certeza estará no Congresso que vai ser eleito em 2026. E eu sempre falo isso. As pessoas têm que estar preparadas, porque não adianta. O direito não é a mesma velocidade da política. A velocidade do direito é uma, a velocidade da política é outra. E nós temos que estar atentos em relação a isso. Porque eu nem, para ser sincero, com esse novo Congresso que pode vir aí, que vai vir, eu seria muito mais feliz se isso estivesse ocorrendo com o Congresso de eleito em 2026 do que ocorrendo agora. Então, pode ser que isso venha a ocorrer lá na frente. Demora um pouquinho mais, mas a gente consiga o intento. Eu sei que muitos gostariam que fosse imediato, rápido, mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer da maneira correta. É, porque aqui nos Estados Unidos eu não entendo nada de lei, essas coisas não, mas eu já vi vários casos onde o juiz ele fez algo de errado, como contra alguém, e aí as pessoas, todas as pessoas que esse juiz condenou, e todos os casos são revistos, todos eles, todo mundo. a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa.